Olá, tudo bem? Nas três aulas anteriores, nós vimos como descobrir um Neo, um asteroide novo, no caso o Near Earth Object, um asteroide que possa ter potencialidade de ser perigoso à Terra. Nós vimos na segunda aula como a gente acompanha esse asteroide e vê a sua órbita, aí a gente vai realmente determinar se ele realmente é um Neo, se ele oferece algum risco para nós. E na terceira aula nós aprendemos a caracterizar, nós vimos os tipos de asteroides que existem, a formação deles, como eles são formados, o tipo de asteroides, o formato deles, como eles giram, e se eles são duplos ou triplos, ou se são somente um asteroide. Nessa quarta aula, nós vamos ver finalmente se, após todas essas etapas, como é que nós vamos agir, se nós vamos explodir ou se nós vamos desviar esse asteroide. Inclusive, na segunda aula, se não me engano, eu mostrei aqui um gráfico que gerou algumas dúvidas. E após clarear essas dúvidas, eu vou mostrar para vocês esse gráfico explicadinho, certo? O que é a parte vermelha, a parte laranja e a parte azul do gráfico, que gerou alguma dúvida, certo? Então, vamos lá. Depois que nós descobrimos o nosso asteroide novo, acompanhamos o nosso asteroide, traçamos a trajetória dele, descobrimos do que ele é feito, como é que ele gira, qual é o formato dele, se é um asteroide duplo ou se não é, o que nós vamos fazer caso ele ofereça risco à Terra? Ele vai atingir a Terra? Então, como a gente age? Vamos explodir ou vamos desviar? Vamos descobrir o que fazer? Vem comigo! Neste gráfico, é mostrada a quantidade e o tamanho dos asteroides, no caso, os NEOs, Near Earth Objects, tendo por base os anos e o tamanho deles. A dúvida ficou por conta da faixa laranja, mas, pelo que a legenda indica e, após clarificar, tratam-se dos NEOs de 130 metros em diante, a faixa vermelha, os maiores de 1 quilômetro, bem mais raros, felizmente, e a faixa azul, a soma de todos eles. Então, agora, vamos entrar realmente no tema dessa aula. Explodir ou desviar o asteroide? Desviar ou deflect, como é dito em inglês, significa modificar a órbita do asteroide para que ele erre a Terra. Como vocês já devem ter imaginado, quanto mais tempo tivermos, mais opções teremos. O lento trator gravitacional, a pequena gravidade da nave, lentamente desvia o asteroide. A ablação por laser, ou seja, destruir uma parte do asteroide que o impulsionaria desviando-o de sua órbita. E, claro, o impacto cinético de média escala. Lançar uma ou mais espaçonaves diretamente no asteroide, de modo a desviá-lo para longe da Terra. As técnicas para desviar um asteroide ainda precisam de mais estudos e preparativos para que estejam prontas para serem usadas quando precisarmos dela. Mas, existe uma última opção, e, obviamente, seria politicamente desafiadora, ou seja, utilizar armas nucleares para quebrar ou desviar o asteroide. Não importa qual método seja o melhor para que nós possamos nos proteger contra o asteroide, no caso dele vire em direção a nós, muitas agências e nações pelo mundo terão que trabalhar em conjunto para que isso possa acontecer. Vamos tratar desse assunto na nossa quinta e última aula. Lembrem-se, o impacto de um asteroide é um desastre natural que nós podemos prevenir. Assim, não perca a nossa próxima aula nesse assunto, no plano de cinco etapas da Planetary Society para defendermos a Terra. Essa era a aula que eu tinha para vocês hoje. Obrigado a todos os que assistiram. Deixem seu like ou deslike. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.